Olá, aqui é o Túlio Faria, Dev Plano, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Dev Plano. Hoje, a gente vai acessar uma planilha aqui do Google, através, por meio do Node.js. Por que a gente vai fazer isso? Porque é bastante interessante utilizar essa técnica quando a gente ainda não tem os dados muito bem definidos, e a gente quer que algumas pessoas já tenham acesso a esses dados, de uma maneira bastante simples. Então, você pode, inclusive, criar alguns sistemas utilizando essa técnica, tá? Obviamente, depende do que você vai fazer, mas para a gente, num projeto que eu estou atualmente, o que a gente está fazendo? Como tem algumas pessoas que sabem mexer na planilha do Google, a gente está usando ela como uma forma de visualizar esses dados. Então, a gente fez alguns formulários que injetam esses dados na planilha do Google, e a partir desses dados na planilha do Google, a gente consegue criar visualizações que essas outras pessoas conseguem entender. Então, as pessoas conseguem vir aqui e processar esses dados sem precisar pedir para ninguém, tá? Então, isso ajuda bastante a testar alguns processos, testar a funcionalidade, por exemplo. Então, o que a gente quer colocar no sistema, dá para a gente fazer dessa maneira, tá? E é bastante legal, porque a partir daqui, a gente pode jogar esses dados para outros lugares. Então, eu posso, inclusive, gerar um gráfico aqui mesmo, ou ainda eu posso, por exemplo, mandar esses dados, que é o que a gente está fazendo lá, para o Google Data Studio, tá? Que consegue visualizar esses dados e mostrar de uma forma bastante interessante, gerar relatório diário, por exemplo, que é uma das coisas que a gente está fazendo lá também. Então, é bem legal, dá para a gente utilizar de uma maneira bem simples esse processo aqui. Em aplicações pequenas, você pode usar até mesmo como uma fonte de dados, tá? Então, vai funcionar tranquilamente. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que entrar aqui em console.developers.google.com. A gente tem que vir criar um projeto novo. Vamos lá. Planilhas. Dou um nome aqui para o meu projeto. Vou criar ele aqui agora. Ele demora um tempinho para criar aqui, né? Então, enquanto ele está criando para a gente aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code. Eu já tenho uma pasta criada. Vou dar um npm init-y para iniciar o package.json. E vou dar um npm install Google Spreadsheet. Então, só para a gente instalar aqui a planilha, o módulo de acesso à planilha do Google. Beleza, acho que terminou aqui. Vamos ver. Terminou. Eu vou clicar em cima do projeto aqui agora, enquanto está tudo acontecendo aqui. E olha só, a gente tem algumas coisas aqui, né? Então, para a gente conseguir acessar os serviços do Google, a gente tem o explorar e ativar APIs aqui embaixo, como primeiros passos. A gente tem esse painel inteiro aqui. E agora a gente vai ativar APIs e serviços. Aqui a gente vai colocar Google Drive API. Google Drive API. E dentro dele, a gente tem aqui Google Sheets API. Então, vou ativar. Depois que eu ativei, né? Então, como que eu vou acessar a planilha do Google aqui, eu preciso criar uma credencial de verdade. Então, eu preciso criar como se fosse um usuário e senha que eu pudesse acessar essa planilha. Então, eu vou vir aqui em credenciais e aí a gente tem aqui esse link meio escondido, credenciais em APIs e serviços, tá? O que acontece? A gente tem algumas formas de acesso aos dados do Google. Uma delas é o OpenOff, onde eu tenho que liberar permissão para um serviço acessar a minha conta. Nesse caso aqui, a gente vai criar uma chave de conta de serviço. Então, o nosso servidor vai acessar somente esses recursos que a gente definir para ele, tá? Então, não é integrado no usuário. Então, o usuário não precisa logar ali para poder pegar essa credencial de acesso nas planilhas, tá? Então, vou criar aqui uma chave de conta de serviço e a gente vai fazer o seguinte. Nova conta de serviço. Que nome que eu vou dar? Vou colocar só editor aqui. Qual papel eu vou escolher? Projeto editor, tá? E aqui ele já criou para a gente um e-mail, ó. Então, ele já criou para a gente. Vou pegar o formato JSON mesmo. Ele está criando aqui para a gente. E já baixou aqui também. Então, vou pegar ele aqui. Mostrar na pasta. Ctrl X. Vou vir aqui. Opa, não vai colar. Deixa eu só fazer uma cocita aqui. Por que ele não quis colar? Vamos colá-lo aqui. Deixa eu só pegar ele aqui. Cadê? Opa. Danadinho. Deixa eu cortar esse cara de novo daqui. E vamos mandá-lo para cá. Beleza. Ele já está aqui, né? Então, já apareceu para mim. Se eu clicar nesse arquivo, olha só que interessante. Eu tenho algumas coisas aqui dentro, né? Então, uma chave, etc. O que é importante para a gente é esse e-mail aqui. Já que a gente vai ver o que a gente vai fazer com ele, eu vou renomear esse arquivo para credentials. Credentials aqui. Bom, legal. Fiz isso. O que eu tenho que fazer agora com a minha planilha? Eu preciso dar a permissão na minha planilha para que essa credencial de serviço consiga acessar essa planilha. O que é legal é que a gente dá permissão para esse e-mail aqui. Então, eu posso dar um Ctrl C. Posso vir agora aqui no meu navegador. Vou voltar aqui na minha planilha. Essa planilhinha é bem simples. Vou dar um compartilhar. Vou colar aqui a minha planilha. Deixei com permissão de escrita e vou dar um enviar. Então, agora eu estou colocando. Eu dei a permissão na minha planilha para eu colocar essa credencial aqui. Então, eu consigo acessar a partir dessa credencial essa planilha aqui do Excel. Do Excel do Google aqui, do Spreadsheet. Legal. Fiz isso. Já instalamos aqui também o Google Spreadsheet. Vamos criar um arquivo novo. Vou criar e chamar ele de index mesmo. O que acontece? Para a gente conseguir acessar essa planilha, então, como que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vamos importar. Então, Google Spreadsheet. E vou dar um require aqui no Google Spreadsheet. O que acontece? Esse módulo não é promissificado. Então, ele não é uma promise. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente for utilizar ele, então, por exemplo, eu tenho meu documento aqui no Google. Então, new Google Spreadsheet. Eu vou passar para ele o ID da minha planilha. Então, eu vou voltar aqui. Aqui na URL, essa primeira, depois do D aqui, esse é o ID da planilha. Vou copiar. Vou colar aqui dentro. Se eu quiser deixar o código um pouco mais organizado, eu posso colocar docID aqui em cima. Deixar ele aqui dentro. E colocar aqui embaixo docID. Bom, beleza. Tenho aqui meu documento. E agora eu preciso também importar aqui de alguma maneira. const credentials require credentials.json. Legal. Então, eu tenho meu documento, que eu já sei qual o ID que é. Tenho minhas credenciais. Até o momento, eu não estou acessando o meu documento. Só falei, só citei ele aqui. O que a gente vai fazer? Quer dizer, a gente tem que agora falar que a gente quer usar aqui o serviço, a credencial de serviço. Então, a gente vai passar agora credentials. E o que acontece? Esse cara, ele retorna um erro se essa credencial der algum problema. Então, vamos dar um console.log. Só para a gente saber o que veio aqui no erro. E vamos rodar esse código. Isso simplesmente vai dizer para a gente se a gente consegue acessar essa planilha, ou não. Não deu erro, ó. Então, erro undefined. Então, a gente conseguiu acessar esse documento. E a gente pode testar isso, né? Então, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte. Doc.getInfo, por exemplo. E a gente pode pegar as informações... Opa, getInfo. ErrorInfo. 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 Então, a gente pode pegar informações dessa planilha. Então, vamos lá. NodeIndex. Olha só, a gente já tem vários dados aqui. E olha só que bacana. Title. Minha planilha. A data que foi dada o update. Quem que é o autor. Nesse caso, sou eu. Os worksheets. O que acontece? A planilha, ela tem essas planilhas, né? Essas planilhas de trabalho aqui. Então, cada planilha que a gente tem aparece como worksheet aqui dentro. A gente tem o title da worksheet. O número de linhas, o número de colunas. E assim por diante. Então, isso quer dizer que a gente conseguiu acessar aqui a nossa planilha. O que acontece é o seguinte. O Google Spreading, ele não é promissificado. Então, olha só o que está acontecendo com o código. Para eu fazer as operações, eu estou tendo que fazer o código andar para frente, né? Então, eu estou tendo que fazer um callback dentro de um callback dentro de um callback. Uma das coisas que a gente pode fazer é transformar isso em promise, né? Então, transformar cada operação dessa em promise. Se a gente fosse fazer isso utilizando aí uma... Criando novas funções, etc. Criando realmente uma promise na mão. Daria bastante trabalho, né? Então, a gente teria que criar uma por uma. Uma coisa que a gente pode utilizar, a gente pode utilizar o promissify. Que vem já no... no... no úteos aqui do Node. E o que a gente vai fazer? A gente vai promissificar essas chamadas. Então, antes a gente... Eu vou deixar só aqui comentado para a gente comparar o código. Então, const access sheet vai ser assíncrono. Agora, eu posso usar... se eu estou promissificando, eu posso usar a sync await. Então, meu código fica um pouco mais elegante aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Const doc igual a new Google Spreadsheet doc id. Esse código é assíncrono, então não muda nada. Porém, agora, na hora que eu vou utilizar o useServiceAccount.alph, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, dar um await. Promissify. E eu vou promissificar essa função. Então, eu vou utilizar essa função aqui. Vou dar um ctrl-c nela. Vou colocar aqui. Isso aqui me retorna uma função promissificada. Então, agora eu vou utilizar ela no formato normal. Vou chamar aqui ela e credentials. Então, até o momento, eu já fiz a autenticação na minha planilha. Se der algum erro aqui, ele vai dar um throw no MyException. Então, ele vai gerar uma exception. A gente deveria tratar com o try-catch aqui. Bom, vamos para frente. Agora, eu quero pegar a informação do meu documento. Então, const info é igual a await. E agora, eu vou promissificar de novo. Então, quem que eu vou promissificar? Promissify.doc.getInfo. É o método que eu quero transformar, ou qual a função que eu quero transformar de callback, então, desse padrão de callbacks, para promise. Fiz isso. Agora, eu vou executar de verdade esse método. E agora, console.log.info. E, o que a gente vai fazer aqui embaixo? Access. Beleza. Vamos rodar novamente. A gente deve ter a mesma saída aqui, que foi o que aconteceu. A gente teve a mesma saída. Olha só. Então, olha a diferença de um código para o outro. Aqui, a gente consegue perceber que o código vai crescendo para baixo. E aqui, a gente percebe que o código cresce para frente. Então, quando ele cresce para baixo, é mais fácil da gente seguir o flow aqui, da gente seguir essa ordem de execução aqui do nosso... da nossa planilha ou do nosso código. Então, do processo que a gente está criando aqui. Então, eu vou até apagar esse trecho aqui de cima. Legal. Então, agora, a gente tem que começar a fazer operações de verdade na nossa planilha. Então, como que eu consigo fazer operações de verdade? O que acontece? Eu tenho esse info e aí eu posso pegar também a minha worksheet. Então, const worksheet. Se eu quero a primeira, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha info aqui, que é a minha planilha, que eu já retornei. Eu peguei todas as minhas planilhas, .worksheets, e eu posso pegar a primeira, zero, por exemplo. E a partir dessa worksheet, eu posso pegar minhas linhas. Então, por exemplo, eu posso promissificar de novo, então const rows. E eu posso promissificar de novo, então eu posso utilizar o h, promissify, promissify, worksheet. E aqui, agora, eu vou pegar o getRows. O que acontece? Transformei esse método num método que retorna uma promise. Agora, eu posso passar os parâmetros para ele aqui. Então, eu poderia passar uma lista de parâmetros aqui. Não vou passar ninguém por enquanto, só para a gente não alterar aqui o comportamento. Então, eu poderia até ocultar esse objeto vazio aqui. E vamos colocar agora aqui o meu rows, para eu saber o que vai sair. Vamos lá. Olha que bacana. A gente já tem as nossas linhas aqui, nome e-mail, nome e-mail. Reparem o seguinte, ele já colocou para a gente a primeira linha, essa primeira linha aqui, como o tipo do dado. Então, seria quase que o nome da coluna no banco de dados nosso. Então, o que acontece? Se a gente fizer algo assim, rows.forEach, row, console.log, row.nome, deixa eu ver como eu escrevi o nome aqui. Vamos com N maiúsculo. Vamos rodar novamente. Opa, errei alguma coisa. Vamos ver o que eu errei aqui. O nome está minúsculo. Vamos de novo. Olha que legal. Túlio Faria e José. Ou ainda, eu poderia vir e colocar row.email. Vamos ver se está tudo ok. Túlio Faria, túlio faria, arroba devplano.com, josé, silva, arroba josé.org. Então, olha só que bacana. Eu ainda consigo fazer algumas coisinhas aqui. Eu consigo, por exemplo, passar um offset. Então, se eu estiver fazendo paginação, por exemplo, eu consigo paginar esses dados. Então, se eu coloquei um offset 2, ele pulou o primeiro, que era o meu nome, e colocou só o José da Silva. Então, sim, é bastante legal esse tipo de coisa que a gente pode fazer aqui. A gente não consegue acessar esses dados. E a gente consegue adicionar dados novos também. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou comentar esse código aqui. Getting data. E vou comentar, que eu não quero que fique pegando dados toda hora. Só para a gente fazer alguns testes. O que a gente pode fazer? Eu posso mandar o meu worksheet aqui, adicionar uma linha. Então, eu consigo adicionar essa linha no meu worksheet. Então, olha só. Worksheet aqui. Ponto. Add row. Porém, a gente vai dar um await. Vai promissificar também. Promissify. E eu vou passar... Opa. E eu vou passar a linha aqui. Então, nome. Novo. Opa. Novo nome. E e-mail. A. Arroba. A. Ponto. Fiz isso. Vamos rodar o nosso código para ver o que acontece. Beleza. Olha lá que legal. Já adicionou aqui. A gente pode até fazer um teste para ver a velocidade de adição. Olha, é bem rápido, tá? Então, a gente já consegue, nesse cenário aqui, adicionar linhas novas. Então, você pode ter, por exemplo, um formulário no seu site já adicionando linhas novas aqui dentro. E aí, o que é legal? Se você quiser não gastar tanto com o servidor, você pode criar uma lambda, né? Então, você pode criar uma lambda lá no z8.nl ou na AWS, ou algo nesse sentido. Então, hospedar uma função que faça isso e gastar praticamente nada aí de hospedagem, tá? Então, porque é muito barato o lambda, tá? O que mais? O que a gente pode fazer mais? Posso também excluir, tá? Então, aliás, antes da gente excluir, vamos só fazer uma coisa, ó. Então, aqui a gente está adicionando. Add row. Eu vou tirar aqui. Uma coisa que a gente pode fazer também, que é bem legal. Eu consigo filtrar os dados, tá? Então, eu consigo, por exemplo, ó. Eu quero filtrar esses dados aqui. O que eu posso fazer? Posso fazer uma carry aqui. Olha só que legal. Eu posso filtrar os dados com uma carry. Então, o que eu quero? Eu quero que o e-mail seja igual a a.a.com. Então, se eu mostrar esses dados agora, vamos olhar aqui. Errei alguma coisa. Deixa eu só ver o que eu errei. Provavelmente, deixa eu ver a minha coisa aqui. Valor de parâmetros de consulta. Por causa do arroba, provavelmente deu algum pipoco. Beleza? Era o arroba mesmo. Fiz isso. Beleza. O que eu posso fazer agora? Eu consigo, inclusive, apagar essa linha. Então, eu posso vir dar um row, delete. E vamos olhar aqui a nossa planilha. Olha lá que interessante. Eu apaguei os dados, tá? Então, eu consegui apagar os meus dados aqui. O que é legal disso, tá? A gente consegue gerenciar todos os dados da nossa planilha a partir aqui do Node, tá? Então, dá para você criar uma aplicação com pouquíssimo código, tá? A gente conseguiu fazer com pouquíssimo código. E qual que é a ideia? Você pode vir combinar aí com a sua equipe, né? Então, que uma planilha X vai ser só para receber os dados. E criar uma outra planilha aqui, que é onde você vai processar aqueles dados que estão chegando ali. Inclusive, eu já participei de outros projetos onde a fonte principal de dados era realmente as planilhas do Google. E aí, o que você pode fazer? Você pode começar... Vamos supor que tivesse algum valor aqui dentro, né? Então, por exemplo... Um valor qualquer. Tá? Então, aqui mil e aqui cem. Você poderia fornecer a partir do seu código em Node os dados para cá. E a partir daqui, por exemplo, você pode pegar e fazer Ah, beleza. Eu quero saber qual que é a média. Average. E aí, você pode vir aqui e escolher o Average. E aí, se a gente adicionar mais coisas... Então, por exemplo, se eu pegar aqui e falar que é a coluna C... Opa, não. Não é assim que faz. Eu não sei usar mais Excel. Acho que é assim que faz. Isso. Então, olha só. A gente pegou a coluna C aqui. A ideia é... Eu vou adicionar um valor. Então, vamos comentar essa linha aqui de novo. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos adicionar uma linha nova e colocar um valor. Então, valor igual a 10 mil. Então, eu vou adicionar. Se a gente voltar aqui na planilha, ele adicionou. E se a gente voltar aqui, ele atualizou. Então, o que acontece? A equipe pode utilizar esses dados aqui direto. Então, você pode adicionar as pessoas que são interessadas nessa planilha aqui dentro e pedir para elas irem... Só evitar de editar aqui. Confesso que eu não sei se a gente consegue proteger essa página. Consegue. Beleza. Define permissões aqui. Então, a gente consegue falar que só quem pode editar essa planilha. Então, a gente pode chegar e falar, olha, essa planilha aqui só pode editar... Ah, eu tenho que deixar, né? Mas as outras pessoas não precisam. Então, a gente pode escolher somente quem vai editar essa planilha. E as outras pessoas conseguem somente mexer aqui. Então, eles conseguem processar esses dados nas outras planilhas. E isso é muito legal. E dá para você, antes de fazer um sistema completo e complexo, por exemplo, você consegue testar esse tipo de coisa antes. E uma outra coisa que é bastante legal, que é um dos usos que a gente está querendo fazer aqui no DevPlan, inclusive, é usar essa inserção de dados aqui como se fosse um webhook. Então, operações que acontecem dentro aqui do DevPlan geram um webhook em algum sistema. Esse sistema chama um script nosso. E o script nosso coloca numa planilha que a gente tem que ter noção. Então, por exemplo, um aluno novo entrou, algo nesse sentido, a gente consegue fornecer esses dados automaticamente para cá. Então, fica muito legal se você quiser criar alguns controles adicionais para o seu negócio. Então, dá para fazer muita coisa com a planilha e etc. Dá para viajar bastante aqui. Dá para criar sistemas que são simples, então não precisa de tanta performance, etc. A gente consegue criar dessa maneira. A gente consegue usar essa forma aqui. E, inclusive, economizar bastante. Economizar tanto em tempo quanto em dinheiro. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje. Como a gente consegue manipular aqui uma planilha do Excel a partir aqui do Node. Então, dá para fazer muita coisa. Imaginem aí o que vocês podem fazer integrando isso, integrando o Zaytnow, que é muito barato, ou o Lambda, WS, etc. O que vocês podem fazer com isso? Dá para fazer muita coisa legal. E, assim, coloca nos comentários o que você consegue fazer hoje. Um formulário de contato no site do seu currículo, por exemplo. Você pode adicionar aqui. O que você pode fazer hoje utilizando isso? Então, a gente não precisa setar um banco de dados. A gente não precisa fazer nada nesse sentido. A gente consegue utilizar somente planilhas e já criar alguns sistemas dinâmicos com segurança. Os dados estão seguros na sua conta do Google. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo, mandar em um grupo do WhatsApp, mandar em um grupo do Facebook, em qualquer lugar. Não deixa de colocar o seu comentário aqui embaixo também. E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!